Música Sábado começou o campeonato da Associação Serrana de Futebol Infantil 2019 em Sobradinho. O time sub-12 da Escolinha do Flamengo, que no ano passado ficou em quarto lugar, começou esse ano com uma goleada sobre o Distrital, o campeão de 2018. 5x0 pra gente, mas assim, as bolas chegavam, estavam chegando relativamente perigosas, o 10 deles estava toda hora passando entre os zagueiros. Olha, eu acho que a gente tinha uma vantagem superior sobre eles, mas de qualquer jeito a gente errou muito. Não precisamos consertar aí nesse início de campeonato. Foi bem disputada, a gente teve a vantagem também, e eu marquei um gol de longe, de falta. Show! Foi o primeiro jogo, a gente conseguiu implementar o nosso jogo, mas tem que melhorar muita coisa ainda. Mas pra primeira partida foi uma boa vitória, começar sempre ganhando é sempre importante. Bastante disputado, o jogo teve dois gols de pênaltis e três com bola rolando. O melhor jogador da partida foi o centroavante Kelvin. Eu fiz três gols, um de pênaltis e os outros dois de normal. No intervalo do jogo, com a entrada do camisa 10 atacante do Distrital, o técnico Paulo Roberto passou instruções ao time. Luiz, vai começar do lado esquerdo, porque eu quero que você faça essa virada de jogo, certo? E aí o centro pelo lado direito, certo? Ó, esse menino que entrou, ele chegou atrasado, os caras são um dos melhores jogadores que tem aqui dentro de Sobradinho, certo? O que entrou no número 10? É o 10. Então é o seguinte, esses dois zagueiros aqui, ele tá aqui, encosta um e o outro zagueiro tem que sobrar. Não pode um e ele ficar mano a mano e ele vai ganhar. Ele é muito rápido, muito rápido, sabe tributar muito rápido também. Então tem que um marcar, certo? Reveza. No segundo tempo, o Flamengo voltou com força total, balançando a rede do Distrital mais três vezes. Foi bem disputado, nosso time jogou muito bem. A gente ganhou de 5 a 0, que foi campeão do ano passado. A escolinha do Flamengo tem treinos de manhã e à tarde no Clube do Congresso do Lago Norte. E conta com times das categorias Sub-7, Sub-10, Sub-12, Sub-15 e Sub-17. Os times têm evoluído muito sob o comando do técnico Paulo Roberto e do auxiliar Pedro Braga. E os resultados crescem ano a ano nos campeonatos da capital.